A casa do leão 312 conquistou o mundo Olha aqui a turma da casa do leão entrando em cena mais uma vez com o seu canal no youtube para o Brasil e para o mundo é isso aí pessoal para o Brasil e para o mundo vamos se inscrever aí pessoal na casa do leão 312 deixa aí seu comentário deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal e como diz Mr. Manel e toda a turma aqui estamos juntos pessoal Eita que a mesa de Mr. Manel está aqui com catalisador, resina escura, resina aqui, cristal, duas vasilhinhas meu amigo Mr. Manel tranquilo vai fazer alguma mágica aqui meu amigo? vou fazer uma mágica agora oh maravilha minha levantadinha do chapéu olha minha cara de estresse seu estresse é uma benção meu amigo show de bola hoje é sábado via maravilhoso abençoado por Deus não isso meu amigo seu estresse está igual o seu madruga com chaves não só alegria só alegria não é isso meu amigo valeu 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 meu amigo tranquilo um abraço para toda a turma da casa do leão né errou para quem não é da casa do leão aí isso todos inscritos quem não é inscrito um abraço para todo mundo né a família da casa do leão é isso família da casa do leão um abraço aí para todo mundo diga aí meu amigo Mr. Manel quando eu mexer o telefone da mão é um espetáculo ali olha isso aí né tem um cavalo ali fazendo zoada eu não sei não já sabe quem é que está fazendo zoada ali né pessoal já sabe quem é mostra velho quem é vou mostrar pé de pano trocou a xícara a xícara de café pé de pano pelo alvinha de coco é muito folgado mesmo pessoal olha aí oh a gente está aqui gravando desforçando aqui pé de pano olha só olha que mala sem alça derrubando tudo pela caridade pé de pano olha Mr. Manel diga meu amigo eu bebendo água de coco eu sou muito lindo né joelho lindo demais meu querido olha liga aí pé de pano tem água não estou ficando não tem água pé de pano olha aí Mr. Manel tem água mesmo é igual o outro é doce é doce não é água de coco olha aí Mr. Manel liga aí pé de pano para você que não é inscrito ou para você que não é inscrito não para você que não deu like no vídeo pé de pano comprou uma almofada para você dormir ai ai então vem aqui na casa do meu três doce coloca lá no google vai aparecer nosso endereço que essa almofadinha é confortável para você que não deu like é de pano é bom filho estamos juntos não vamos fazer de novo uma almofada dessa para dormir é linda demais não é lindo demais meu querido isso vai dar uma coceira no pescoço não é muito mesmo pessoal brincadeiras a pátria Mr. Manel eu vou lançar água de coco mas eu sou eu, né é isso aí vc Manoel antes de você falar aqui o que você vai fazer aqui resina, né resina, catalisador não sei o que você vai fazer mas antes de você fazer aí olha aí pessoal com água de coco aí vamos mandar aqui um abraço para nossos amigos, né bora um abraço aqui é hora boa hora de mandar um abraço para nossos amigos, né porque sem eles, meu camarada da casa do leão não existe não tem graça nenhuma com certeza um abraço aqui para o nosso amigo Jailson Pereira ele está assistindo a casa do leão, meu amigo e está encontrando muita coisa boa na casa do leão e está feliz demais por isso, meu amigo mas um abraço aí para o nosso amigo Jailson Pereira um abraço para você, meu amigo de toda a turma da casa do leão eu fico feliz em você ter algum aproveito relacionado aqui o trabalho da gente aqui da casa do leão verdade, meu amigo então um abraço forte que continue assim e que Deus lhe ajude bastante a você conquistar o que você deseja, né é isso aí valeu, estamos juntos estamos juntos sempre ele falou que no é o conteúdo da casa do leão meu camarada ele não encontrou em lugar nenhum é diferenciado então brigadão, né Jailson? isso aí obrigado demais gratidão aqui é brincadeira a parte e o trabalho também é a parte né trabalho é sério, né Michel Manel é, na hora de trabalhar aqui a gente está mostrando aqui o certo fazendo aquilo que a gente acha que funciona, né é isso aí não é direitinho não é com brincadeira não brincadeira a parte é isso aí mandar um abraço aqui meu amigo Michel Manel agora para o Belém do Pará o nosso amigo Nilson Mar Michel Manel manda um abraço aí para ele um abraço forte para você, meu amigo de toda a turma, né toda a turma, com certeza a gente não está aqui reunindo porque a risadinha está lá no computador, né está de todos os vídeos um abraço forte para você aí de coração, né isso e seja bem-vindo aqui na Casa do Leão valeu meu amigo Nilson Mar estamos juntos estamos juntos mandar um abraço aqui para o nosso amigo Tiago Santos Tiago Santos semana passada postamos um vídeo ele foi o primeiro a comentar meu amigo Tiago Santos muito obrigado por isso e continue aí assistindo nosso canal comentando, dando like não é isso Michel Manel com certeza, né Jailson? isso também agradecer a você por assistir o canal e estar aqui conosco valeu, de coração um abraço para você aqui valeu Tiago Santos um abraço aqui para nosso amigo Elielson Rodrigues está aí firme e forte acompanhando todos os vídeos da Casa do Leão meu amigo Mr. Manel um abraço para você meu amigo de coração também de toda a galera tudo junto aqui misturado finalizar aqui os abraços um abraço aqui um abraço aqui para nossa amiga que não podia ficar de fora nossa amiga Márcia Góes está aí firme e forte com a gente nossa amiga Márcia Góes está aí direto conosco na Casa do Leão firme e forte um abraço para vocês meu amigo e toda a sua família que Deus abençoe estamos juntos já acompanhando o Márcia Góes um abraço para a amiga dela que virou nossa amiga também a nossa amiga Lelê Ferroli está aí assistindo os vídeos da Casa do Leão não é isso Mr. Manel? Lelê Ferroli um abraço para ela toda a galera toda a galera feliz eu não sei se você gosta de arte mas talvez você goste de uma peça que enfeite o seu jardim não é? é isso aí você está no lugar certo vai vir muitas peças bonitas para deporar o seu jardim não é isso? verdade com certeza obrigado por assistir a Casa do Leão conosco aqui firme e forte valeu Márcia Góes valeu Lelê Ferroli estamos juntos Mr. Manel para finalizar aqui um abraço e uma pergunta ao mesmo tempo pode ser? um abraço e uma pergunta? é manda aí pé de pano tem que estar se quebrando aí pé de pano pela caridade é um abraço aqui para o nosso amigo Luca faz arte e ele fez uma pergunta Mr. Manel por que você usa o óleo de moto queimado e não de carro meu amigo nas peças? é de meio pé de pano rapaz tem sempre umas perguntas interessantes isso Luca faz arte primeiramente um abraço para você né e como eu já disse você deve ser um grande amigo e vamos lá óleo de moto e óleo de carro eu já falo isso aqui no canal né lembrando que o óleo é para desmoldar né a peça o óleo é para desmoldar a peça passa na forma para desmoldar é e você você vai o curto e grosso com você diga aí meu amigo se a minha forma fosse a minha forma fosse de cimento eu usaria o óleo de carro porque o óleo de carro ele é mais grosso é um óleo mais tenso está entendendo? então ele gruda no cimento da forma quando você enche com a forma com outro cimento então ele não passa o excesso ele não passa o excesso de óleo para a peça porque o outro cimento da forma ele já tirou então isso aí é espetacular agora já na fibra a forma feita de fibra de vidro ela o óleo ele não observa a forma não chupa o óleo ela fica molhada melada então aquele óleo passa com o cimento que é a peça então se eu aplicar o óleo de carro na peça de fibra primeiramente ele vai desgastar a fibra com mais facilidade com menos uso vamos supor assim se a forma vai passar 15 anos ela só vai durar 10 certo meu amigo porque o óleo de carro grosso ele tem uma aderência uma crosta então ele vai atingir a fibra e vai passar essa escuridão do óleo vai passar para a peça então muitas vezes se aplicar uma peça branca ela vai atingir a certos pontos ele vai manchar entendeu já o óleo de moto ele é um óleo é preto mas é um preto porque ele fica assim meio cinzento mais fino e não agride a peça quando a gente tira ela não fica tão melada de óleo então por isso que eu uso óleo de moto nas formas de fibra de fibra deu para entender? deu sim meu amigo com certeza valeu meu amigo nunca passar é muito fácil obrigado pela sua pergunta muito interessante muito interessante até porque aquilo que eu falo vocês que trabalham com material observa bastante o material que você está usando a reação que acontece com os produtos que você está formando desinformando que você está inventando fica atento com isso porque você vai aprender muitas coisas com isso valeu? valeu Mr. Manoel maravilha oh coisa boa Mr. Manoel obrigado aí para toda a galera não é isso? vamos falar agora sobre isso aqui não é isso Mr. Manoel? resina né? resina peripando falou sobre a resina olha a resina aqui eu tenho uma resina aqui em cristal para quem não sabe fala aí olha não é que estou comendo nada não é brincadeira um negócio desse ainda tem que sinta falta de pé de pano Mr. Manoel pé de pano é espectacular eu ando com o mega aqui é show eu bebo a água eu ando como o coco eu ando como o coco bora Mr. Manoel vamos falar sério agora Mr. Manoel bora aqui para a gente que não sabe aqui eu tenho a resina cristal eu trabalho com ela fazendo o olho de alguns bichos isso então eu trabalho com a resina cristal agora essa resina aqui ela aqui é minha sabe que essa barca aqui que eu uso ela demora a secar mais com o catalisador então tira a peça da forma ela fica perguenta no outro dia ela está perguenta mas ela seca depois dá o polimento fica uma maravilha certo Mr. Manoel nós temos aqui nossa resina de laminação e muita gente às vezes tem problema com a história de catalisador está certo Mr. Manoel agora peraí só um pouquinho está falando sobre a resina agora vamos vamos falar porque está falando sobre a resina foi uma pergunta que o pé de pano que o pé de pano colocou lá na comunidade sobre a resina se você botar se a pessoa colocar catalisador demais o que acontece com a resina não é isso? olha aí o pé de pano posso dar uma explicação aqui? dê aí meu amigo vai lá na comunidade da gente vai lá na Carra do Leão vai entrar no canal da Carra do Leão como você já está no canal da Carra do Leão você vai lá na Carra do Leão entendeu? brincadeira sapato vai lá no canal da Carra do Leão aqui racha para o lado tem uma página de vídeo de short do vídeo ao vivo comunidade sobre etc você vai em comunidade comunidade lá vai ter umas perguntinhas para vocês executar umas pegadinhas o que essas perguntinhas lembra na época que você estudava na prova na escola que o professor lhe dava uma prova de marcar letra A, B, C ou D não era? isso para lá na comunidade a enquete você responde lá vai ter uma pergunta você responde embaixo aí a gente fez aqui uma pergunta sobre a resina a resina e o catalisador o que aconteceria se colocasse catalisador em excesso dentro da resina isso aí tinha lá as perguntas e muita gente disse que endurecia mais rápido e tinha lá endurecia mais rápido se a resina trincar pegar fogo mais lento e acerto então vamos para a prova do crime com o do outro entendeu oi Michel Manel cara é uma fera o que acontece com a resina meu camarada se você botar catalisador em excesso aliás catalisador demais não é isso? porque tem uma medida para colocar é porque tem pessoas que usam as vezes ela trinca ela esquenta ela fumaça a pessoa não sabe por que as vezes fica fofo a manta fica fofa e as pessoas não sabem já tem muita gente perguntando isso então vamos lá gente é isso aqui eu vou fazer essa medida aqui vou colocar aqui são duas vasilhas aqui separadas tem uma meia amarelada aqui as medidas iguais não é meu amigo as medidas iguais o mesmo recipiente não é isso? beneficiente isso pena vasilha agora aqui eu tenho catalisador está aqui catalisador certo meu amigo o processo dele é rápido esse catalisador está aqui nesse fridinho que eu boto aqui dentro para ficar melhor para dar as gotinhas correto Michel Manel aqui eu tenho uma tampinha vamos colocar aqui vou botar para cá esse branco aqui esse feito para cá aqui é o seguinte aqui eu vou pegar essa tampinha aqui vou botar não vou botar ela está aqui ela está por aqui está totalmente cheirando vou despejar está vendo aqui isso e aqui eu vou botar ela com o excesso para mais do que o normal botei um pouquinho vamos tirar a dor dá mais mesmo um pouquinho ó pronto vamos mexer né isso mexer a vasilha que tem mais catalisador é a vasilha amarelinha né justamente essa vasilha é mais branca está com uma dosagem de catalisador bem menos essa aqui já tem mais é a vasilha que está meio amarelada né correto a reação do vídeo vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui vamos deixar quietozinho aí deixar quieto aqui um pouquinho vou botar aqui o telefone aqui no tripé para ficar filmando né para quem está segurando e aí a gente mostra ele aqui a filmagem dele na reação das vezes né é isso aí mexer amanhã só lembrando que a resina que está com o potinho amarelo tem mais catalisador né é exatamente e a branquinha tem menos tem menos é isso aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, meu amigo Mr. Manel, se botar catalisador demais, meu camarada, não dá certo não, não é isso, meu amigo? E nem de menos, né? E nem de menos também, né? Tem que ter a certa, a quantia correta, a quantia que tem com o nível de resina, né, o nicho? Isso. Vem um viridinho desse tamanho aí, ó, que você pode usar, e muitas vezes ainda dá sobra, né? Verdade. Então, vamos lá. A resina aqui, ó, o que eu coloquei, tá aqui, ó. Menos catalisador, né? Ela tá quente, mas eu tô conseguindo botar a mão, ó, tá vendo? Porque é normal ela quente esquentar, mas ela está perfeita aqui a resina, tá vendo aqui, ó. Ó, vê se eu consigo tirar ela. Já tá ainda meia molinha, mas tá aqui ela. Tá aqui dentro, ó, né? Certo, meu amigo. Dá pra ver, deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Ó, é aqui. Tá vendo aqui? A resina é perfeita? Tá mole porque tá novinha, mas aqui ela já já vai ficar dura. Tá dura, né? Isso, meu amigo. Certo. É espetacular, né? É fácil demais, né, meu amigo? E aqui, aqui botou o catalisador demais, o que acontece com muita gente. Ó o que aconteceu. Aqui botou tanto, que ela não chegou nem a endurecer, ela virou essa pasta cebosa. Olha aqui, ó. Totalmente destruída, né? Certo. E quando você bota demais, às vezes, acontece o seguinte. Ela endurece, mas ela dá aqueles trincão detonando a peça, né? Isso. E vou lembrar uma coisa. Se isso acontecer com você, se você sentir que ela tá fumaçando, ela solta um odor muito forte. Verdade, meu amigo. Ataca logo suas harinas aqui, ó. Seus pulmões feios, você fica sem respirar. Então, procura um canto ventilado. Toma logo aí um leite, bebe bastante água, né? Se caso piorar, procura aí um posto de saúde, né? Com certeza. Porque isso aqui não é brincadeira, não. É não, meu amigo. É muito químico e é muito tóxico para a saúde da gente, né? E pode até pegar fogo, né, meu amigo? Pode sim, até pegar fogo. Porque o negócio fumaçó aí que faz brincadeira, né? Fumaçó, né? Às vezes a gente, quando tá trabalhando com resina, às vezes o pincel, a lavagem do pincel vai ficando com excesso de catrador. Isso vai dando excesso. Não pensar que não, a fogo... Às vezes ele incha a fibra, né? Fica fofa. E você não sabe por que é. Aí tá o catrador. À medida que ele cataruga deu certo aqui, olha. Eu sempre mostro no canal, ocultando, né? Porque trabalha nessa área, então, olha como é que sai a fibra. Boa, não sai nada espumoso ainda, totalmente resistente, né? É isso aí, meu amigo Michel Manel. Então, se liga nisso aí, né, gente? É isso aí. Procura estudar mais aí quem trabalha com resina, vê a usagem correta do catalisador. Que é fantástico, né? A gente tem que saber ter os pincelos das coisas, né? Com certeza. Meu amigo Pé de Panos. E aí? A resposta é qual, é, meu amigo? A resposta da enquete é a letra D. Letra D. É, a resina, praticamente, ela pega fogo, né? Isso. E ela trinca, ela trinca, espuma, né? Não sei o resultado aí, beleza? E muita gente disse, 70% respondeu que a resina ia endurecer mais rápido, né? Mas, infelizmente, tá aí a prova do crime, né? É isso aí, Pé de Panos. Valeu. Já que eles falam isso, Pé de Panos é legal, né? Essa daqui, a gente que tá aqui dentro de um time de vendas de imagem, essa daqui que foi com pouco atrasador, ela endureceu mais rápido. Ela pastearizou, né? Isso. Mais rápido. E essa aqui, não. Quando ela começou, ela foi de uma vez pegando fogo. Verdade, Michel Manel. Então, fica atento. Vamos lá, Josinha. Bora, meu amigo. Se inscreve na Casa do Leão 312. Deixe seus comentários. Muito importante para o canal, né? É isso aí, meu amigo. Ativa o sininho para a notificação chegar até você. Compartilha esses vídeos aí com seus amigos que trabalham com resina, né? Para ter cuidado, para não se acidentar, não, Josinha? Verdade, meu amigo. E tamo junto, não. Com certeza. E Deus abençoe a todos vocês. Um feliz sábado para todo mundo. E um abraço para todos os artesãs do Brasil. E do mundo, meu amigo. Valeu, Michel Manel. Valeu. Valeu, Petro Pan. Caramba no Largo, não é? É isso aí. Tamo junto, pessoal.